Oi galerinha, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um circuito bem legal. Vocês vão precisar de copos ou coisas que dê para fazer um obstáculo, né? E os brinquedos, os brinquedos de vocês. Hoje nós vamos fazer uma atividade muito legal. Então, presta atenção, a Tia Tônia vai mostrar para vocês, tá? Vou aproximar a câmera um pouquinho para vocês visualizarem melhor. E aí, ó, vocês vão fazer de vários jeitos, tá bom? Eu vou demonstrar e façam em casa, aproveitem, tá bom? Tia Tônia fica muito feliz porque vocês estão participando bastante. Então, vamos lá. Combinado? Galera, o primeiro jeito que vocês vão colocar é, vocês vão colocar os copinhos, tá vendo? Um, dois, três, quatro, cinco copinhos. Caso vocês queiram um circuito maior, pode fazer um circuito maior. Lembrando que vocês podem também estar colocando outra caixa de brinquedos ou dividir os brinquedos para vocês estarem brincando com outra pessoa e fazer uma mini competição. Para ver quem chega primeiro, quem consegue pegar todos os brinquedos primeiro, tá bom? Então, o primeiro passo é, vocês vão buscar os brinquedos engatinhando. Ó, mas lembrando, não pode encostar nos copos. Então, você vai engatinhando, 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 sem encostar nos copos. Levanta, pega o brinquedo, peguei meu brinquedo e vou voltar pulando os copos. Um, ó, dá um espaço aí nos copos. Outro espaço, outro espaço e coloca o brinquedo aqui no cantinho. Combinado? Depois, vocês vão fazendo o zigue-zague, ó. Peguei outro brinquedo. Vou voltar de zigue-zague. E vou colocar o meu brinquedo aqui, tá bom? E aí, vocês podem ir de ladinho também, ó. Passa, passa. Ó, tá vendo? Vocês vão de lado. Dá pra ver direitinho, né? Ó, e aí vocês vão passando o copo. Ou vocês podem colocar o sapato. Enfim, usar a criatividade, tá bom? Peguei outro brinquedo. Vou voltar de lado também. Ó, de lado. De lado. Vou colocar meu brinquedo aqui. Posso ir com um pé só. Tia, mas eu não dou conta. Ó, pulei. Equilíbrio. Ui, quase, hein, gente? De novo. Um pé só. Pulei. Ai, quase que a tia caiu de novo. Ó, pulei. Agora, se vocês conseguirem, vocês podem ir de um pé só até o final. Ó. E pega outro brinquedo. Nós viemos com o pé direito. Agora, vamos tentar com o pé esquerdo. Ai, será que a tia do Anny vai conseguir? Vamos ver, hein, galerinha. Ó, presta atenção. Ui, quase. Vamos tentar ir até o final. Consegui. Vamos lá. Coloquei. E aí, vocês vão usando a criatividade de vocês. Combinado? Eu quero ver vocês postando lá no Classroom, tá? Deixei lá pra vocês a lista de materiais que vocês vão precisar. Tia, mas eu não tenho copo descartável. Gente, usa o que vocês têm em casa. Aproveita. Dá pra... Pede ideias pro papai, pra mamãe. Pode ser garrafinha. Pode ser o chinelo. O sapato. O que vocês quiserem. O importante é vocês realizarem a atividade. Engateando. Zig-zag. Faça quantas vezes você quiser. A gente precisa aprimorar a motricidade de vocês. Combinado? Então, ó. Um beijo e até a próxima aula.